Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal Gisacosta da Dica, gente E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o brechó da APAI, tá? APAI Novo Hamburgo, gente, tá? Eu vim aqui fazer um negócio aqui, trocar uns ingressos pra um parque que eu vou aí com meus filhos Eu vou mostrar lá no meu outro canal, tá gente? E aí eu vi que eles tem brechó Aí eu falei, ah, vou divulgar, né? Pra ajudar aqui o brechó, né? Pra atrair mais clientes, né? Mais pessoas conhecerem e também ajudar a APAI Novo Hamburgo Então é isso, gente, então bora garimpar, vamos ver Eu já peguei alguns itens ali pra mim, tá? Que eu vou levar, que eu comprei E vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eles têm aqui, tá? Então deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho Olha o ventão que tá, gente, tá um frio, um frio aqui Eu que lute pra ir embora, porque eu tô bem longe de casa, gente Então vamos aproveitar essa oportunidade, já gravamos um vídeo, já divulgamos a APAI, o brechó deles E tá tudo certo, né, gente? Então bora lá Ó, gente, aqui, pra iniciar, olha como tá ventando, gente Tá chovendo bastante, tá ventando, tá frio Aqui eles têm uns cachecol, tá? Aí aqui tem algumas peças masculinas de camisas, né? Que eles têm também Olha que bonita essa Essa blusa é belíssima, gente, ela é bem grossinha E ela é da Itália, tá? É uma peça importada, ó Bem bonita E os valores são bem acessíveis aqui, né? Quanto que custa uma blusa dessa? Ó, essa aqui tá custando cinco reais, gente Bem bonita, tá? Eu só não vou levar porque eu trouxe pouco dinheiro, gente Eu não sabia que eles tinham um brechó, eu devia ter divulgado Aliás... Aliás, eu vi na página, gente Mas eu não me dei conta, sabe? E olha o tempo, como é que tá Tá muito frio, ó Aqui tem algumas blusas Ó, tem essa aqui de malha, animal print Opa Tem blusinhas assim, né? Algumas são mais usadinhas, outras, né? Melhores Eles estão com pouca doação de roupa, gente Isso é muito importante também Quem que mora na região, quiser doar roupa pra pai no Vamburgo, tá? Olha o vento Aqui eles têm bastante calças Tem cintinhos Eu tô com vontade de levar um cintinho pra Isa Que ela precisa Aqui tem calça social, tá? Ó, tem uma manchinha, né? Tem alguns defeitinhos Ó, algumas... Aquelas calças social, sabe? Tecido social bem boa Tá bem ruim de... Ó, tem... Aqui é só calça social, tá, gente? Calça social... Aqui tem bastante vestido, ó Eles têm uns vestidos de festa bem bonitos, ó Tá? Uns vestidos de festa bem bonitos Tá? Olha esse Esse aqui é um macaquinho, ó, gente Um macaquinho de rendinha Ai, tem bastante festa, ó Olha esse longo Bastante vestido de festa Tá? Todos esses aqui são de festa Ó, tem bordado assim também, ó Bem diferente, né? Ó O endereço daqui, gente Eu vou deixar pra vocês Esse aqui é um casaquinho Tá muito frio, gente Muito, muito frio, né? Vestidinhos O que que é isso aqui? Uma capinha? Aqui dentro... Aqui tem mais cachecol, gente Eu peguei uma bolsa pra levar pra vocês Essa aqui tá descascando Eu peguei já uma bolsinha pra levar Pra vender pra vocês Aqui tem alguns cintos Olha esse Bem diferente, né? Ó, as bolsas tão assim, ó Aí eu não peguei, sabe? Peguei só... Ai, esse aqui tá bonitinho Não Não tá tão bonitinho Aqui tem alguns lenços Ah, esse aqui eu tenho, ó Dos dálmatas Tá? Tem alguns lenços Vamos ver se não tem Acho de seda, né, gente? Ai, esse aqui é de ursinho Olha que bonitinho De ursinho Tem alguns lenços aqui Aqui tem blazer Blazer Bem pequenininho esse aqui, gente Eles tão com pouca roupa, né? Como eu falei pra vocês Precisando muito de doação Tem umas clientes ali, gente Olha que bonitinho esse Só que é pequeno, ó Tá muito frio, meu povo É uma pretinha assim Aí entra aqui dentro Tem algumas gravatas Aqui tem calças Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Eu até queria ver umas calças pra isso Aqui tem calças Ah, aqui tem mais sapatos, ó Aqui tem alguns sapatos Peguei um tênis pro Arthur Aqui tem calças Jeans Aqui tem roupas masculinas Tênisinho Aqui tem camisetas, ó Camisetas masculinas Umas mais usadas Outras mais novinhas, né? Aqui tem calçados Aqui tem blusinhas, gente, ó Lusas básicas, ó Lusas básicas Tem chapéuzinhos, ó Aqui tem uma jaquetinha Aqui tem infantil Aqui tem algumas coisinhas assim, ó Platinha Tem um álbum Uma lata, ó Uma latinha pra vender Ah, esse aqui é um protetor Protetor bucal simples Maior proteção para os seus dentes Olha que legal Será que você quer mergulho Tem uma calcadora Uma calcadora Tiarinha Essas coisinhas mais de bazar Aqui tem calças jeans E aqui tem esse tricôzinho Ó, tem um chambre ali, ó Aqui tem tênisinho Que bonitinho O ruim é esse vento, né? Tá ventando Ai, gente Com chuva é bom garimpar, né? Pelo menos se distrai Aqui tem algumas coisas de camisa Casaquinho Aqui tem alguma coisa de saia Tem essa saia aqui De inverno, ó Blusas Tem bastante blusinhas Camisas, assim, ó Brancas, assim Camisa Olha essa aqui Só que são pequenas, né? São tamanhos pequenos Não são grandes Estão Ui Pouca doação Uma batinha Nestradinha Aqui tem alguma coisa de colete Colete Blusas 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 Cesaralha de madeira Ó, daí é ruim pra Puxar a peça Ó, tá? Aqui, então, tem assim Ah, aqui tem sapatos, gente Sapatos Botinha Só tem o taquinho Que tem que arrumar Achei bem bonita essa Diferente Queria uma longa Pra mim, gente Mas não achei Não achei Aqui tem salto Também assim Queria uma assim Pra mim, ó Tá vendo que ela é pequena Meio bonita essa Só que eu não vou levar, gente Porque eu não trouxe muito dinheiro Pra garimpar, tá? Como eu falei Eu não sabia que tinha brechó Eu não me dei conta Sabe, que ia ter Quero comprar uma assim Pra mim Não dei sorte Porque ele é um tamanho pequeno Ele é 36 Ele é Botinha Aqui tem infantil Aqui tem um da Schutz Ó, um da Schutz Só que ele é pequenininho Tá até meu fadinho Mas tá bem novinho Olha que bonito esse aqui Olha que é tudo pequeno, gente Olha que eu vi essa calça jeans Calça jeans assim Só que só com uma mão É difícil, gente É difícil mostrar só com uma mão Principalmente calças, assim Esse aqui é da Linda Z Da Linda Z Aqui tem uma que parece Ah, esse aqui Esse aqui eu acho que é Uma marca Ah, pena que tá estragado Ó, gente E ela é da Li Da Lep Da Ela é da Lepse Ó E é original Só que ela tá muito Desgastadinha na perna Aí não dá pra comprar Né? Não dá Senão chega aí E vocês reclamam Daí, né, gente Tem que comprar uma roupa melhor Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é uma 42 Ó Até tá boa Olha o chambra, gente Bem apelicadinho Assim Mais calça Bastante calça Que eles têm Pra garimpar O que que é essa amarela? Vamos ver Diferente 38 Ela é mais curtinha Olha E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto